Fala galera beleza gravar aqui a continuação do vídeo e para vocês o vídeo que eu fiz a primeira parte lá instalando ensinando a como configurar os jogos Nesca X Live e Taito os jogos mais antigos que são aqueles jogos que precisa de um lançador né no caso do Nesca X Live você consegue executar direto no game.exe no executável do jogo propriamente dito é quem assistiu o vídeo sabe que eu estou falando primeira parte então vou continuar agora galera e mostrando aí como a configurar esses jogos usando o game loader a RH que é uma outra opção e uns outros lançadores mais antigos entendeu e dizer por que que é existe a opção é para quem vai colocar esses jogos e multijogos seja qual for o front-end e você executar direto no executável que são os jogos plataforma atualizado né para Nesca X Live e os jogos que necessitam de usar um lançador né quem assistiu outro vídeo também vi é pode ver né como separa lá os jogos como abre arquivo de texto como ver é saber quais são os jogos mais antigos que precisa de um lançador você não consegue executar direto no executável do jogo abrir direto no executável do jogo e já tá vai estar mais inteirado sobre o assunto se você não assistiu assiste o primeiro vídeo depois passa para esse aqui que é o que eu vou dar continuidade beleza galera sem mais delongas vamos lá vamos para tela aqui para mostrar para vocês aí é antes de começar a instruir aí a como instalar né nesses outros lançadores eu vou aproveitar aqui para responder alguns questionamentos é que a galera fez aí nos comentários de alguns vídeos né fizeram né nos comentários de alguns vídeos é exemplo falar de é o o a pasta não está igual vou fechar aqui o google drive e vou pegar o meu vídeo galera vou pegar aqui deixa só tirar a câmera aqui para conseguir navegar melhor é eu vou fechar essa câmera vou ficar só na tela qualquer coisa eu volto é pegar aqui é todo o meu canal seu canal pegar é seu canal vídeos certo vou pegar aqui o vídeo novo configurando tal vídeo aí que ensinei a primeira parte o link do da descrição a falar não tá igual o link tá não tá igual é a pasta não está igual como você mostrou no vídeo e tal não tem os arquivos não tem o j confio o jogo está igual eu vou pegar a galera para fazer esse vídeo eu vou baixar aqui ó direta vendo abrir lá cliquei no link abriu aqui ó como eu falei no vídeo lá vai abrir duas pastas 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 do aqui você abaixa os jogos que eu usei no vídeo e aqui você baixa as ferramentas aqui tá o j config que disseram que não estava entendeu inclusive eu vou baixar aqui é quatro ferramentas porque quatro é que tem cinco porque aqui tem duas versões do game loader rh tem uma mais atualizada uma mais antiga vai de você aí a antiga tem algumas implementações aí que colocaram e tal que dizem ser melhor eu não tenho eu já testei as duas versões pra mim sinceramente qualquer uma das duas supri e eu opto pela 330 porque a 330 é a que menos apita em antivírus e diversas mais nova os antivírus piram quem mexe com esse tipo de jogo sabe que eu tô falando entendeu então que pra conseguir baixar esses arquivos você vai dar uma mensagem aqui de vírus entendeu mas é o famoso entre aspas falso positivo né e eu vou baixar aqui ó o j config e disseram que não tem né viu que eu acessei o link pelo próprio vídeo que eu divulguei aí galera é o mesmo link que vocês têm acesso aí beleza deixar o navegador checar aqui que sempre dá essa checada antes de baixar né aí arquivo infectado fazer download deu e quem fazer download aí vai 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 aparecer essa mensagem você vir em exibir todos ou senão você abre a sua pasta download tanto faz você vem aqui ó clica em downloads ok ele vai tá aqui ou se você quiser você acessa aqui direto como tá aqui ó já assumiu que eu abri a pasta download beleza e se abrir a pasta download você clique manter arquivo perigoso entendeu aí ele vai baixar ó acabei de baixar galera do mesmo link que vocês aí tá diferente ó aqui ó ele tá dentro da minha pasta download aqui ó eu vou dar um zoom ó minha pasta download né deixa eu tirar aqui o zoom que tá aqui ó acabei de baixar 3 do 11 8 41 que é o horário que eu tô gravando o vídeo aqui beleza então feito isso eu vou jogar aqui pra jogos para vídeo que eu tô separando aqui ó os jogos são os mesmos que estão lá ó tá aqui ó jogando aqui eu tô baixando agora e jogando ali os jogos eu acabei de baixar para testar o link entendeu por isso que já estão na pastinha separada vou baixar esse outro lançador aqui certo baixei ele ok esse aí não dá mensagem de vírus geralmente é o jconfig e o game loader ao rh que dá essa mensagem de vírus os outros não dão os mais antigos esses são métodos bem mais antigos lá em 2011 2012 que a gente usava esses métodos mais o sono vou baixar o game loader ao rh agora o 330 é um segundo né certo aí vou clicar para manter vou em exibir todos e falar que quero manter esse arquivo ok então baixei ele também vou deletar aqui da minha pasta download então tá aqui ó acabei de baixar o ttx ttx loader e o game loader ao rh eu vou jogar para a pastinha aqui que é o que eu vou usar agora nos vídeos para ficar melhor vou separar aqui ó mas acabei de baixar do mesmo link que vocês têm acesso aí que eu divulguei entendeu para não ter dúvida ou aqui ferramenta que fica melhor para visualizar aqui gravar o vídeo então vou jogar essas ferramentas lá dentro e agora eu vou ensinar é instalando vou descompactar um jogo aqui ó um que precisa de lançador que é o battle phantasia você não consegue abrir esse jogo direto executável entendeu para saber qual jogo precisa de um lançador ou não sabe precisa de um loader né lançador não precisa de um loader assista o primeiro vídeo galera que não explica como você visualizar os jogos quais jogos são nessa quais jogos são entendeu entendeu na no bloco de nota os jogos nesca atualizar uma plataforma nesca que é uma plataforma a unesca x live ou x live como alguns chamam é a plataforma como se fosse uma xbox live só que da title da title typex né é e aí eles abrem como se fosse um jogo de windows direto no executável do jogo já os jogos mais antigo tito né que a gente chama de tito né todos são tito né porém tem os mais antigos que ainda não era para a plataforma online aí ele não 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 dá para jogar direto no executável que é o caso desse battle phantasia que é um jogo de 2008 se eu não me engano 2007 então ele está descompactando aqui ó o vídeo galera fica um pouco longo outro ficou longo esse vai ficar longo não tem jeito esse tipo de assunto não dá para ficar cortando a gente tem que entrar no detalhe para vocês entenderem aí tá então tá aqui descompactado meu jogo aí eu vou pegar aqui ó o segundo método que eu vou ensinar no primeiro foi para destrinchar essa parte de de compatibilidade de plataforma de como enxergar de como instalar o jconfig agora eu vou mostrar pelo game loader a orh vou descompactar ele aqui na pasta extrair aqui ele vai gerar uma pasta aqui game loader com os arquivos que vou usar vou até desativar o meu antivírus que eu sei que ele vai pirar com isso aqui ó game loader a orh não tem jeito ele apita 330 você viu que eu consigo descompactar e o antivírus não apita porém na hora que eu for executar ele o antivírus não vai deixar executar ok já as versões mais nova acho que não copiei aqui de pegar outro x já as versões mais nova do game loader RH nem descompactar o antivírus deixa eu uso o avast não sei pode ser que o antivírus vai deixar então vai vir esses três arquivos o loader que é o que você vai usar para executar o jogo deixa eu dar um zoom aqui o loader que você vai usar para executar o jogo o j o config que você vai configurar e o instalar o primeiro a primeira coisa a fazer é instalar ele vai clicar aqui olha vai pedir para instalar como um arquivo comum aí a primeira vez galera deixa eu tirar o zoom aqui ó tirar o zoom aqui da gravação perante clicar aqui tirei o zoom beleza a primeira vez que você vai executar ele vai aparecer essa mensagem aqui ó a ordem vai dar esse aviso você clica no xizinho geralmente ele abre um arquivo de texto viu que ele abre um arquivo de texto aqui atrás ó tá vendo ele abre um arquivo de texto aí você vai digitar a g a g r r e e e repetindo a g r e e e aí você vai dar aqui um salvar certo aí e aí feito isso galera você vai abrir aqui ó para instalar agora ele abre para instalar beleza agora se você se acaso você executar ele não aparecer essa mensagem para você digitar ali no bloco de nota eu executei aqui não apareceu essa mensagem a versão do seu game loader RH não está configurado para aparecer o bloco de nota você digitar mas tem como contornar isso você vai no seu disco ser aí você ativa para aparecer as pastas oculta do windows aí galera maioria já sabe fazer isso né mas se não sabe ó vai estar assim quando você abrir seu arquivo discurso aí claro você vai ter pastas diferente do meu lógico então você vai vir aqui em cima ó em exibir e clicar aqui na na caixinha de diálogo itens oculto aí você vai abrir a pasta usuários você vai abrir seu usuário do seu pc e a pasta e pp ap ap data né e pp data seria ep data pronúncia ok ela só aparece se você ativar se não ativar aqui ó o itens oculto ela não aparece beleza você vai abrir ela você vai o homem vai estar aqui ó game loader RH beleza quando você tentar instalar que aparecer aquela mensagem o bloco de notas não aparecer para você digitar e você navega até aqui abre deixa eu tirar o zoom você vai vai estar esse arquivo aqui esse arquivo ini que é o arquivo de configuração do do game loader RH aí você abre e digita manual aqui quando você abrir vai estar sem nada você digita e salva ok aí você vai conseguir mexer no seu game loader RH você vai conseguir instalar vou clicar aqui agora para instalar dá um sim instalar beleza instalou agora eu consigo configurar agora eu vou no dá um zoom novamente vou no configurar aqui ó loader config vou dar um loader config aqui o sim aí ele vai dar um aviso que retornou a linguagem para padrão aí esse jogo ele é um jogo só um minutinho galera beleza volta esse jogo ele é um jogo antigo antigo como eu disse então ele usa serviu que quando vocês e quando eu executei aquele já criou ttx config para configurar controle aqui na pasta já jogou ele aqui dentro entendeu mas se você vir aqui nessa aba loader config loader settings entendeu você escolhe jvsm ou ttx monitor esse jogo ele é ttx monitor galera novamente assista o primeiro vídeo que você vai saber que é jogo taito antigo e que é jogo nescax live se você está usando o jogo um jogo é taito antigo você vai ter que usar para configurar o controle o ttx config entendeu se você está usando o jogo nescax live quer usar o game loader ao RH você vai usar aqui o jvs emul ou vai aparecer uma opção a mais aqui para você que é o nesca unlocker você clica nela entendeu para usar o que o j config não ttx ele vai colocar aqui na pasta vou até clicar para vocês verem cliquei ó cliquei ó ele colocou aqui na pasta o j config viu não tinha o j config ele acabou de colocar mas esse jogo é um jogo antigo então eu tenho que manter aqui no ttx monitor vou dar um save aqui geralmente feito isso o jogo já vai funcionar vou abrir aqui no loader vai pedir para executar como administrador vamos lá vamos esperar já está abrindo o jogo beleza galera então o jogo já está funcionando porém tem mais alguns ajustes que você pode fazer aí é no no game loader ao RH você viu que o jogo está com serrilhados na hora que abriu a tela ali ó o jogo está com a resolução um pouco baixa como que eu ajusto isso vou dar um esc aqui para sair e voltando aqui configura o controle aqui ó beleza no ttx monitor você veio aqui ó se você abrir o game loader ao RH que novamente settings ttx monitor entendeu então tá selecionado ttx monitor aqui eu configuro os controles eu só vou colocar aqui o start no enter que eu estou sem controle aqui na mão e no select o coin só para demonstrar que vai dar ficha na hora que abrir o jogo aí para melhorar galera eu estou aqui com o configurador aberto você tem que saber as configurações do seu pc para você ir mexendo aí entendeu aqui você coloca aqui no windows você coloca aqui a resolução eu deixo setado no zero por que no zero galera vou mostrar para vocês como eu melhoro a minha resolução aqui ó a resolução dos jogos né aqui no meu pc eu deixo setado no zero que ele busca uma resolução automática então eu venho aqui ó em loader molde seria essa terceira aba tá certo loader molde aí aqui tem as opções em todas elas ele explica a general propósito no limiter que ao menos um single function vai explicando aí eu venho no 4 que que é o 4 o loader molde 4 é full screen do desktop resolution ou seja ele vai usar a resolução do seu pc aí eu deixo setado aqui no 4 e dou um save ó ele mudou certo já vai dar um aviso que salvou no ttx é ponto in aí galera para colocar a multijogos não é legal você colocar um jogo na multijogos que vai te pedir autorização para executar como administrador né que esses jogos comporta como windows digamos você criou um atalho para esse game loader da rh e colocou na sua multijogos na hora que você executar vai aparecer essa mensagem aqui então vamos lá vamos tirar ela você vai vir aqui no configurador vem aqui também nesse order 1 order 2 order 3 certo no order 3 tem aqui ó no administration authority recruit mode entendeu você vai dar um ticar essa caixinha aqui ó pra não pedir a autorização de administrador e dá um save certo agora vou executar meu jogo aqui feito isso teoricamente o seu jogo tem que abrir aí beleza vamos esperar aqui que bugs bugs podem surgir você viu aí como a resolução ficou bonita não sei se dá para pegar no vídeo aí mas ó foi para a resolução do meu monitor daí não ficou ser rilhados e tal agora vou dar a ficha que eu procurei no ttx monitor aqui certo o start seria o enter então tudo funcionando galera na resolução na resolução do meu monitor sem pedir autorização de administrador ok tem mais uma coisa que dá para fazer galera ó viu aqui ele tá com não sei se vocês estão conseguindo não conseguindo notar no jogo vou dar um esque aqui mas ele tá com uma mensagem aqui ó ele tá com a versão do do game loader rh aqui ó v0.3.3.3.0 certo dá para tirar galera vamos tirar isso aí dá para tirar para o jogo ficar mais limpo vou ver se ele salvou aqui na pasta sv não não tá na pasta sv então vamos lá novamente ó no c onde eu falei que fica as configurações do game loader rh para o pc eu não sei seu usuário app data rom game loader rh viu que salvou aqui um arquivo tem um arquivo de linguagem aqui vamos abrir ele certo abrir esse arquivo de linguagem deixa eu tirar meu celular aqui da mesa que vai ficar vibrando aí na gravação então abrir esse arquivo de linguagem se procurar aqui o arquivo tem um arquivo tem uma linha que fala sobre o aviso aviso deixa eu ver se não é no outro arquivo aqui é aqui ó você viu que só tinha uma linha agri quando a gente estava instalando agora ele abriu mais linhas aqui ó tem a linha que diz qual é a versão e tem a linha aqui ó pegar show tá vendo show que seria demonstrar exibir em inglês né show botar em um você muda para zero e salva galera aí que que vai acontecer vamos voltar lá para o jogo opa para abrir o retro bate ou tá lá para o jogo é jogos para vídeo belo fantasia agora vou executar o game loader rh opa deu algum erro aqui deixa eu ver o que que é aqui a ontem vírus voltou não tem jeito esse esse game loader rh só consegue usar com o ativírus ativado vou desativar aqui vou pegar ele aqui novamente da pasta ele até deletou aqui já vou só descompactar de novo compacta aqui ok sim para todos pegar aqui novamente control x voltar para a pasta galera game loader rh não tem jeito a galera que usa ele em multi jogos já sabe disso e cria exclusão no antivírus para não escanear as pastas onde estão os jogos que estão usando essa ferramenta entendeu então a galera já sabe disso aí vou executar aqui executei certo ó apareceu a versão mas ela vai sumir quando abrir o jogo ela ela sai viu ela saiu viu que ela ficou durante o jogo o tempo todo antes de tirar lá o show tirou o show então ela sumiu a versão só abre na primeira vez que você abre na hora que está carregando o jogo depois que o jogo carrega ela soma ela é a versão do game loader rh e fica o jogo limpo na tela mais apropriado para multi jogos certo vou dar um esc aqui então essa é a configuração que o game loader rh ensinar como colocar jogos esses jogos no adv menu galera eu não vou ensinar se caso vocês insistirem então grava o segundo vídeo porque já tem vídeo no canal ensinando eu vou ensinar agora a como colocar no retro bate entendeu que eu não tenho um vídeo ainda ensinando a como colocar jogos nescax live taito no retro bate ok então essa é a segunda opção eu vou tirar aqui ó dá um control x um shift del né para deletar vou tirar e vou mostrar a segunda opção vou tirar isso aqui também vou usar o mesmo jogo ok qual que é a outra opção a terceira opção a terceira opção a terceira opção galera esse arquivo aqui o ttx monitor não tá lá na pasta para vocês baixarem lá ok vou dar um control c e abriu belo fantasma e vou extrair aqui extrair aqui ele já está direto na raiz aqui do do jogo né vou dar um delete aqui para ficar mais limpo beleza esse aqui galera ele é mais simples ele vai jogar esses três arquivos dentro da sua pasta ttx config 2.0 e o loader o 2.0 aqui é a mesma coisa que você vai configurar o jogo que eu vou dar um start e um select só para aliás configurar o controle se você tem uma configuração boa no seu pc clique aqui ó usar vídeo em alta resolução ele vai abrir com configuração com o vídeo na resolução setada na resolução nativa do jogo seria 1280 por 720 esses jogos mais antigos são todos nessa resolução né tem alguns pets rolando por aí que joga eles em resoluções mais alta né mas eu uso aqui na resolução nativo original do jogo né ok então eu salvei a configuração criou dois arquivos aqui eu salvei a configuração de controle agora galera é mais simples você só executa aqui direto no loader vai abrir o jogo certo esperar um pouco aqui até o jogo carregar certo tá carregando jogo na tela vou dar um select né tá funcionando start funcionou beleza qual que é a principal diferença desse aqui desse método a porque que desse daí é tão simples eu não eu pra que eu vou usar o game loader RH que às vezes dá pau você tem que mexer dependendo da configuração do seu pc você tem que mudando resolução e fuçando no game loader RH até conseguir rodar mas fazendo aquela configuração básica que eu acabei de mostrar no game loader RH vai funcionar entendeu teoricamente funciona galera bugs encontra quem mexe com esses jogos sabe que de vez em quando aparece os bugs sim não tem como porque que eu não esse método não uso muito eu uso quando eu vou jogar direto no jogo na multijogos eu não uso porque galera geralmente geralmente a maioria das muito dos front-end a tract retrobat a dv menu é retro f e seja lá qual for front-end que você usa esse jogo se comporta com os jogos de windows se você não estiver usando tecnopaut para executar eles entendeu ele se comporta como jogos de windows ou seja um executável aqui que vai abrir um jogo direto porém você vai usar a sua multijogos ou um atalho ou um bate ou ele eu no caso do retrobat que executa direto executável né que ele tem essa função a mais que os outros front-end é você vai usar o loader porque ele não executa que direto eu clicar aqui olha vai só piscar e não abre esses jogos mais antigos entenda olha novamente primeiro vídeo veja como separar jogos mais antigos os jogos atualizados para né nesca x live nesca x live rola direto no executável do jogo novamente falando galera e os jogos mais antigos não rola direto no executável viu ele ficou morto não rolou porque não dá para usar que se você executar esse loader ele não fica aberto ele só chama o jogo e os arquivos necessário para esse jogo funcionar e esse loader fecha aí o que que vai acontecer na sua multijogos vai criar um atalho para esse loader ou qualquer outro arquivo aí para a sua multijogos para esse loader vai executar esse loader esse loader de sua vez vai fechar a sua multijogos vai entender entre aspas que muitos jogos não entende né ela é configurada que o jogo foi fechado aí volta para a tela inicial da sobre o seu front-end e o jogo em si fica rodando em segundo plano você vai até escutar o áudio dele entendeu então geralmente esse método aqui para você contornar você tem que usar um bate que vai ficar girando o tempo inteiro só fecha quando fechar o jogo eu tenho esse bate eu configurei ou você vai usar um script no autor que o inscrito em hk para fazer essa função chamar isso aqui ficar girando não fechar o script não fecha enquanto o jogo não é fechado fechou o jogo escrito fecha e volta para multijogos entendeu como é algo mais complexo para usar isso aqui então em multijogos para usar isso aqui precisa de script sem script você não consegue usar isso aqui então o outro modo o quarto modo é o primeiro modo que surgiu para esse tipo de jogos vou deletar aqui estou passando por todos os modos que aí vai de cada um cada um escolhe o seu aqui deixa eu ver se o antivírus voltou eu vou desativar ele aqui por uma hora para não ter o risco de voltar o vídeo vai ficar longo aí esse aqui é o primeiro método olá de 2009 quando começou a sair os primeiros damps você vai descompactar aqui deixa eu dar um extrair aqui extrair aqui certo crio essa pasta aqui vou pegar todos os arquivos dessa pasta control x vou colocar aqui aí aqui esse método ele é mais complicado era bem mais complicado porque a configuração de controle dele é feito dentro desse config por esse config ele abre uma tela de ponto de comando aí ó uma tela do dos que foi lá no início então você quer mexer no painel você vai dar um não eu não quero mexer no painel quer configurar o joio chique aí é tudo manual galera você vai ter que configurar manual aí entendeu então vou dar um yes que quero configurar o joio chique é tetris não é resolução baixa não aí ele fala que se quer mapear vou dar um enter aí ele vai pedir os botão press p1 é pra cima ou apertar setinha pra cima setinha pra baixo do meu teclado setinha pro lado eu tinha pra direita aí ele vai pedir aqui o press p1 botão 1 botão 2 aí você vai apertando no seu joio vai acompanhando a instrução na tela vai apertando só apertando qualquer tecla aqui no teclado né aí o start eu vou colocar aqui o enter o o o o espaço o select aí a tecla service eu vou esperar ele vai passar aí vai pedir as teclas do player 2 vou aguardar que ele passar por essas teclas que eu vou colocar nada né então a configuração dos controles é mais chata é dessa forma aqui entendeu vamos lá vamos aguardar aí passar por todos os botões apertar qualquer tecla aqui para acelerar o processo start qualquer tecla que teste também qualquer tecla botão de saída eu apertar o esc beleza então eu configurei o controle você configura nesse type x config o loader aqui galera se eu clicar direto nele ele não faz nada ele não abre o jogo que que vai abrir o jogo é esse bate que vem junto com o arquivo aí quando você descompacta meus dois ou launcher ou game que que ele faz aqui ó ele tem aí o tpx ele chama o tpx loader e depois chama o game aí vai funcionar ok vou só fechar aqui vou clicar nesse ó ele dá uma piscadinha aguardar alguns segundos aqui para o jogo carregar jogo carregando beleza select para dar a ficha funcionando e start ok essa é outra opção galera eu vou fechar aqui o jogo porém calha no mesmo problema para pôr em multijogos do que a opção anterior que é o que esse bate ele chama os arquivos necessários para o jogo funcionar porém o bate fecha na sequência vai dar o mesmo bug vai voltar a passar muitos jogos jogos e o jogo vai ficar rodando em segundo plano tô falando um pouco rápido galera para o vídeo não ficar muito longo entendeu se você tiver dúvida vai pausando o vídeo aí para acompanhar ok então vai ocorrer de que criar da necessidade de criar um script para chamar esse bate e o script ficar mapeando o jogo quando o jogo fechar aí sim o script fecha e volta para multijogos pode o script pode ser bate pode ser hk pode ser autoite aí é vai dar escolha de qualquer um eu uso bate aqui para fazer isso quando eu preciso porém eu não tô usando mais nem esses dois lançadores na minha multijogos galera em jogo que não abre direto no executável eu uso game loader ao rh e coloca uma exceção no antivírus entendeu para não checar a pasta beleza galera então eu passei aí pelas quatro as quatro opções de como instalar esses jogos ok tiver alguma dúvida deixa nos comentários mas assiste o vídeo com calma para não fazer pergunta que já está sendo respondida no próprio vídeo já está já está sendo dita no vídeo ok é o próximo vídeo eu vou gravar como colocar esses jogos é no retro bate porque eu já ensinei isso para para o adv menu entendeu não fiz para o atrat mas se vocês quiserem aí que a gente ensina no atrat também não tem problema mas tem muito vídeo na net ensinando a como adicionar no atrat a gente faz um vídeo também não tem problema é eu vou ensinar como instalar esses jogos no retro bate é o mesmo método que vou estar ensinando no próximo vídeo você pode usar tanto para esses jogos jogos como para jogos de windows como para bugem open board entendeu todo jogo que tem comportamento como um jogo de windows o método vai servir ok galera o vídeo era esse é espero que esteja ajudando aí você a montar sua multijogos aí montar seu seu esquema aí na sua casa para você jogar seus jogos aí beleza se tiver alguma dúvida mais uma vez deixa nos comentários sugestão também deixa nos comentários que eu procuro responder todos na medida do possível galera ok então gostou do conteúdo deixa seu like apoia o canal aí para que a gente possa trazer mais conteúdos como esses aí para como esse para vocês ok é isso galera fui e aí